Será que é o mesmo link que ainda? Acontece, né? Às vezes a gente cai. Tipo, a live tá de boas, do nada a live caiu. A live tá de boas, né? E... se ainda entra... A live tá de boas, né? Não, não acontece, né, velho? A live caiu, né? Putz. Ai, eu tinha apagado isso aqui, né? Ah, mano, ele morreu. O negócio literalmente apagou. Ah, mano, que saco. Ai, eu tinha apagado. Ai. Oh, ai, ai. Ai, a mano, ai, ai. I, ai, ai... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai... E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Porque não consegui voltar para o mesmo link. Mas, pera, né velho? Esse vídeo eu vou ter que editar. Vamos continuar... Ah não, eu tô com medo de quebrar-mortes. Ah velho. Então, continuar desenhando. É isso, caiu, acontece. O desenho tá aqui. Isso que importa. A internet é boa. Só que a minha casa tem 85 mil pessoas. Não por... Não que a gente esteja fazendo nada que não possa nessa quarentena. É porque a minha casa tem muita gente real. Tipo, aqui em casa... A internet vai cair uma hora ou outra, velho. É muito telefone conectado. São seis pessoas aqui em casa. Tem o PC, o meu celular e ainda o resto das pessoas, velho. Uma hora vai cair. Envia pra quem quiser, velho, agora. Vamos continuar aqui. Vai ser bonito. Acontece. Essa é a parte live, ó. Ao vivo, tudo rola. Tava mó de boa, velho. Live em um tempão já. Continuar desenhando aqui. Foi ótimo com a cultura. Sabe o que foi isso? Eu sei o que foi isso. O Emicida viu que ele tava perdendo audiência. Minha live, velho. Derrubou a minha live, velho. Pra... Né? Concorrência pesadíssima, velho. Aí eu fui derrubado, velho. É isso. Acontece. De vergonha, né, caramba, mano? Porra dessa. É a única explicação plausível, velho. Não tem outra. Tava tudo fluindo bem... É live, cai? Só pode ser. Eu acredito... Eu acredito... Meu áudio caiu. Ah, não. Pega, não. E aí, eu penso... Não tem outra. Pezinha de samba Eu realmente não sei quem estava assistindo a minha hora. Está muito triste. A mão dele vai me dar um trabalho. Vou fazer uma parada assim. Deixar as coisas em nome? Seja aquela pessoa perfeita que está dando aquele velho lindo apoio moral. Vou até dizer que a clara do ovo, eu paguei ela, ela está aqui, dando aquela levantada na live, vê que não tem ninguém e ela começa a falar para mim me sentir, ai, para mim me sentir sabendo. Então, você poste um tomatograma Caviar aạchou. Eu vou subir, ah não, vai ficar estourando o áudio. Aquela cara de fudeu, eu quero botar um olhar mais de foco, o problema do Akon é esse, dá umas estouradas as vezes. Ai, caralho, ainda bem velho, as vezes eu começo a fazer uns negócios e eu acho que é a minha essência velho, as faradas tendem a ficar animalzinho. Um... Ah, no Speed Arch é bonitinho, velho, fazer linha assim, sai no distante, então, se você vai fazer mesmo? Ah, tristeza. Às vezes é o poder da edição. A maior parte das coisas é edição. Não tem pra onde correr. Começa a fazer o fundo, porque tipo, o fundo eu faço uma parada mais jogada, vou ter um problema de criar sem nada. Deixa eu fazer um... Começa a fazer um pouquinho? Oi, pai! Ah, o Lucas veio aqui falar comigo. Lindo, meus irmãos, lindo! Só isso que eu tenho pra falar. Peraí. Peraí. Oi, eu sou a Marima, e pra gente parar o que é de 19, a gente precisa estar em casa. Então, fica em casa, acompanhando lá o meu canal, que tá cheio de entretenimentos, dicas de maquiagem, e, para vários outros conteúdos e filhos, acesse o sub.com.br. Ok. Ok. Uma boa propaganda, galera. Sim, vou fazer o cenário agora. Uma dica de cenário, velho. Isso só serve pra digital, mano. Isso só serve pra digital. Eu vou pegar... Vou abrir o pincel aqui. Eu tenho um... Uma penca de brush. Só nesse estilo, tá ligado? Mas... Eu não usei todos. Eu quero ver... É muito bonitinho, sabe? Tipo... Esse é mais quadrado. É. Isso tá funcionando... Tipo... Isso dá pra fazer... Em qualquer lugar, né, velho? Tipo... Com tinta, com coisa. Eu tô fazendo digital. Tô fazendo digital. Obviamente, é mais fácil. Eu odeio quem diz que desenhar digital é mais fácil, velho. Não é. Tô tudo na vida aqui. Não é. Ou esse aqui. Peraí. Ah, mano... Eu queria... Vocês não tão entendendo nada. Mas, é... Talvez se o Hatsu estiver assistindo, ele vai entender por que eu tô sorrindo. Só ignora, velho. É só loucura. Eu vou tentar botar um... Uma luz na minha cara. Assim. Porque tá ficando escuro. Porque à medida que eu vou pintando... Começa a... Cobrir a minha cara. E não fica tão claro. Vou subir aqui. Eu consigo ver... A última mensagem. E se eu tô em live. Porque senão vai cair de novo. Mano, pois é. Isso aqui... É uma parada simples. Aparentemente, só funciona... Opa... Estourou. Só funciona... Em... Digital. Muito mais simples, velho. Vai pegando aqui... Vai... Metendo uns... Louco. Mas... Tipo assim... Desenhar no digital... Principalmente... Tá começando... Não é mais fácil, velho. Nunca... Que é mais fácil. Mas... Ó... Aqui... Vou fazer uns... Com esse pó, né? E tipo... Na pintura... Pelo menos o que eu percebi na pintura... É que a gente pinta por camada. E... Dá pra fazer isso aqui, velho. Você vai botando... Tal... Vai... Loucão, assim... Acho que até na parada também dá. Provavelmente não dá em coleção, né? Que aí... Também é... Pedir demais. A beleza da ti... Pelo menos... Não são... Você... Eu... Eu... Você... Eu... 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 Eu acho que vou trabalhar só no verde e eu vou pintar ele meio vermelhinho, talvez. Eu vou pintar ele. Eu vou pintar ele. Uma coisa que eu achei no outro desenho é que ele ficou muito vermelho. Eu não sei, eu achei que ele ficou muito vermelho, muito vermelhão. Mas eu quero melhorar, né? É meio uma roposa, né? Tipo, uma coisa do laranjinha. O que você vai fazendo, você vai achando que vai ficar uma bosta de ser tão bonita. Aí você vai indo, vai fazendo as coisas. O negócio começa a ficar interessante também. Você começa a desenhar e fica um... Vai começando a ficar bem interessante o desenho. É algo real. Você acha que não vai sair nada. Aí você começa a realmente colorir ou vai dando detalhe. O negócio vai furindo, velho. Isso é muito louco. Eu acho que já dá pra não ir tirando. A referência do que vai, né? Eu tô pelo menos diminuindo mais. Deixar ela aqui. Opa, fiz o lugar errado. É muito importante também, principalmente no digital. Fazer as coisas em mais de uma tomada. Talvez se o PC for lento, o PC exploda. Mas... Te ajuda depois a organizar o negócio. Não vai perder tanto. Eu tô pensando aqui de onde é que vem a luz. Eu acho que vou... Jogar a luz aqui. Pensa da luz. E... Daqui. Provavelmente. Né? Aí pega... A parte da mãozinha meio. Pé. Essa parte de cima. Essa parte de cima. Essa parte também. Essa parte vai ficar mais sombreada. Essa aqui também vai ficar bem sombreada. Aí eu posso fazer uma luz. Aqui vai ter uma luz. Aqui vai ter uma luz. De... Uma luz direta. Aqui tem a sombra. E aqui tem a luz. Então... Aqui também vai ter luz. Aqui um pouco. E aqui eu vou fazer luz também. Aqui é sombra. Eu sou muito louco. Eu marco tudo com a mesma coisa. Aqui é sombra. É a luz que tá saindo. Pera aí. Sou. Aqui. Cadê a luz? Eu tô caindo aqui. Luz. E tipo assim. Então... É bom saber de onde tá vindo a luz. Aqui tem luz. Aqui vai ter luz. Aqui vai ter luz. Aqui vai ter luz. Luz. Beleza. Acho que... Aqui vai ter muito escuro. E aqui vai ter luz. Que nem essa aqui. Tá ligado? Não é uma luz direta. É uma luz... Vai dar pra perceber. Não é uma luz. Tá tentando dar uma... Ensinada? Pra não ficar um negócio... É... Tá ligado? Tipo... Ah, eu tô fazendo a live. Desenhando. Não tô ensinando nada. Vamos ensinar alguma coisa. Vamos dar uma... Ajudada, né? A gente tem que... Ensinar. Acho que o mais importante... É... Dar o help. Não adianta eu ficar fazendo uma parada aqui. E tipo... Ninguém ligando. Ou... Sem ensinar nada, velho. Só desenhando. Tipo... Tem gente que aprende observando. Mas... Realmente não vai... Não vai rolar. Então... É bom eu dar uma... Ajudada, né, velho? Ficar um... Uma parada de graça. Pera aí. Pera aí. Tô acendo a luz. Porque tá muito escuro. Eu tô... Não... Deixa eu ver aqui. Mano... Pera aí. Melhora? Ah, mano... Pera aí. Minha cadeira anda sozinha. Minha cadeira anda sozinha. Tá aparecendo aqui? É isso. É isso. É isso. Pera aí. É isso. Aumenta. Emcomeca. Muitos... Reiveiro Beleza Então Não adianta nada eu vir fazer o negócio Sem ensinar merda nenhuma Fica um negócio muito gratuito Então Vamos dar uma ensinada também Sair do truvo Claramente Tu sabe o que eu tava no escuro, né velho Essa tela aqui não ajuda muito A gente tenta se esconder O máximo possível Mano, tá muito da hora Eu fico nessa Pira De fazendo as coisas Me alojando Putz, tá ficando muito da hora Nossa, tá ficando muito massa Que Você valoriza seu trabalho Não é mesmo E eu acho que isso é o mais importante Quando você Tipo, eu sou a pior pessoa Eu vou falar isso Mas quando você começa a valorizar O rolê que tu tá fazendo Vai sair muito mais fácil Tô pensando aqui agora Eu tava querendo fazer uma vez Eu vou fazer um teste Peraí Putz, vai ficar muito da hora Eu sei que tá aí, né? E o rolê é o seguinte Tem Vai ajudar muito, velho Quando começar a tu vai fazendo as coisas Porque no Photoshop dá pra Fazer umas camadas de mesclagem E ela dá uma... Outra vibe, velho No desenho Tipo, fazer uma iluminação Tá ligado? Vai ajudar muito, né? Acho que assim tá bom Aí... Tipo... Sente a diferença, velho Do desenho Tô fazendo um lugar errado De novo Não, tô certo Aí tipo... Se você mexe com... Na costadinha Aí, velho Esse aqui... Putz Faz uma luz, tá ligado? O rolê começa a sair com... Acho que começa a ficar iluminado aqui Aí, putz Onde foi isso? Ó Iluminação, velho Você começa a mexer nas coisas? E... Tem umas paradas que vai fluindo Isso vai ajudar muito, velho Na hora que a gente vai fazendo as coisas Oh Hum Eu desenho o mais cagado que tá Mas tipo, já dá uma sensação legal, tá ligado? Vou fazer uns... Pusos de galho aqui Pusos de galho aqui Passamos no Blade, velho O maluco é mais aleatório, né, velho Claro que aqui não é pra ter... Um lugar de uma árvore aqui Um lugar de uma árvore aqui Um lugar de uma árvore aqui Eu acho que ele gosta dessa música. Aqui né, tô ligado, sim, sim. Eu tenho que até dar uma continuidade nesse cipó aqui. Fazer outro cipó, tipo, aí dando uma balanjada pra gente. Tchau. 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 Como eu não fiz naquela, eu não vou perder esse e esse outro, né? E a música parou. Acabou, previso? Tudo que parou. Tudo que parou a música. Não sei se eu foco... Tipo, mais nas folhas do que exatamente nos galhos. Eu vou focar nesses dois galhos. O fundo vai ficar meio desfocado mesmo. Vai ficar só com aquelas manchas verde mais escuro. Acho que vai ficar legal. Vou encher isso aqui. E aí É muito bom. Eu posso dar uma brincadeira assim. Depois que eu tirar... Essa parte da luz aqui, ela não vai ficar. O máximo que vai ficar é aqui pegando na árvore. Eu estou gostando dela meio pura assim. Vou abaixar aqui. Dá uma profundidade, né velho? Estava muito... Muito estranho. Nessa camada aqui... Aqui é uma máscara. Um nicho de Crowler. E aí velho... Talvez eu não reconheça as pessoas falando. Muito problema. Mas... É assim, né? Eu tenho minha memória horrível. Isso também não é teu nome, velho. E aí... E aí... E aí... E aí? E aí? Caralho, velho! É, né? Fazer o que? Vai pegar aqui, vou pegar aqui. Vai pegar aqui, vou pegar aqui. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. 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 É estranho, né? 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 É? É estranho, né? 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 Pronto, bora continuar. Vou dar uma finalizada nesse negócio, agora é foco total. Vou dar uma trabalhada nesse fundo, e eu claramente perdi um rolê importante aqui. Os caras inventam, ela falta a montagem. Claramente uma montagem, vocês podem perceber, quem conhece sabe. Não, eu preciso nem ficar ali explicando aqui. Música Música Quem sabe sabe, é isso. Nosso caso é só isso. Ninguém precisa ficar sem mecânico. Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Outro ambiente aqui também, né? Olha isso, velho. Mudou muito o ambiente assim. O meu foco é esse aqui. Essa parte do desenho. Deixa eu cuidar e finalizar. Olá pessoal, nós somos Matheus de Cauã. Para parar o Covid-19, a gente precisa muito ficar em casa. Então, junto-se a nós. Tchau. 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 Vamos lá. Aisabeira O que você consegue fazer? Aisabeira 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 Mas aeira Aisabeira Aisabeira um detalhe que não vão ficar muito aparentes na hora no final mas é um detalhe é detalhe né velho no fundo um pouquinho você sente a diferença assim de longe você vai olhar com calma você percebe umas paradas saca? mais ou menos isso ó ó ó ó ó ó ó Vamos lá. 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 Tá? Tá ligado? Vamos lá. 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 Vamos lá.